E a notícia é, Everest está crescendo a cada ano, mas como isso impacta os montanhistas? A notícia de que o Everest, a maior montanha do mundo, está crescendo a cada ano está circulando na mídia tradicional esta semana. Isso se deve ao fato que cientistas da University College London, na Inglaterra, terem divulgado uma pesquisa apontando que a erosão causada pelo rio Arum tem contribuído para o crescimento da montanha nos últimos 89 mil anos. De acordo com eles, essa erosão gera o rebote isostático, e que o montanhista e geoscientista Pedro Hauke irá nos explicar um pouco mais agora. Olá pessoal, sou Pedro Hauke, montanhista e geoscientista. Hoje eu estou aqui para comentar essa matéria que se tornou bastante viral, apareceu em vários meios de comunicação dizendo que o Everest teve um crescimento de 50 metros a 15 metros. Bom, para começar, essa matéria fala sobre a erosão causada pelos rios do entorno do Everest, sobretudo o rio Dudkosi, que é o rio lá que é formado pelo derretimento da geleira do Kumbu, a famosa geleira do Kumbu que tem lá a cascata de gelo. Pois bem, de início dá a entender que o rio, com sua alta energia, ele está cavando o seu próprio talveg, o que é um processo natural, um processo normal. Então, portanto, esse entalhamento do talveg, entalhamento do canal do rio, estaria aumentando a distância entre a base e o Kumbu, ou seja, estaria aumentando o desnível topográfico da montanha mais alta do mundo. Porém, se você analisar bem, você vai ver que nas matérias, eles falam de levantamento isostático, falam sobre isostasia. Esse fenômeno, pessoal, é um fenômeno que ocorre quando você tem um alívio de pressão na crosta e, posteriormente, uma ascensão positiva da crosta. Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu na Península Escandinava, quando, ao término da última glaciação, o gelo que derreteu, uma grande massa de gelo que derreteu, ela acabou tendo um alívio da pressão, um alívio do peso na crosta terrestre ali na Península Escandinava. Então, houve uma ascensão vertical, uma epirogênese do relevo, que, inclusive, formou lá aqueles espetaculares fiordes. Então, o que eles querem dizer ali é que o derretimento das geleiras na região do Everest tem causado um alívio de pressão. Pelo menos é isso que se entende. Nesse caso, a gente tem que levar em consideração que, quando a gente vê essas matérias no meio jornalístico, nem sempre elas são bem escritas, bem compreendidas e os termos científicos, ou, às vezes, não são muito bem traduzidos. Então, fica um pouco questionável, na verdade, todas essas matérias, porque não dá para entender o que, de fato, ela está querendo dizer. Se houve um levantamento exostático pelo derretimento das geleiras, que também é uma realidade, todos sabem, do derretimento ocasionado pelas geleiras nesse processo de mudanças climáticas, ou se foi simplesmente o entalhamento do rio que provocou esse aumento dos nevios topográficos. E você, o que achou dessa notícia? Conte para a gente e deixe nos comentários. Essa notícia foi extraída do portal Alta Montanha. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!